Drops de Ciência, resumos de grandes notícias com cientistas e acadêmicos brasileiros, você confere aqui. No dia 22 de setembro, durante o Simpósio Internacional sobre Excelência na Educação Superior, realizado pela ABC, a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da UFRJ, Débora Fogel, questionou a dificuldade em realizar mudanças capazes de promover a excelência nas instituições brasileiras de ensino superior. Se as universidades são instituições plásticas, por que então esse miolo, essa estrutura que é o ensino, e o ensino que a gente pratica nas nossas universidades, ele é tão rígido, por que a gente não consegue mudar as nossas práticas diárias? A gente aprendeu tantas coisas, qual é a dificuldade que a gente tem de fazer a translação, ou seja, botar essas coisas todas na prática. Quais são as sanções para performance inadequada? O que a gente faz quando a universidade, quando a instituição não atende aquilo que ela se pretendeu a fazer? E aí cai o problema que a gente também já discutiu, que é a impossibilidade, a incapacidade de demitir ou afastar qualquer alguém que não corresponda, que não seja objetiva. E aí a gente chega na famosa regra do um terço, que eu acho que se aplica ao FRJ ou a qualquer outra universidade brasileira. Um terço dos professores ensinam, um terço dos professores fazem pesquisa, um terço dos professores fazem extensão e um terço fazem administração. Aí, os matemáticos, qual é a solução para essa equação? É o mesmo terço. É o mesmo terço. Legenda Adriana Zanotto